E vamos saber agora como está o movimento lá na rodoviária de Picos. Ao vivo, o repórter Clebson Lustosa tem as informações. Boa noite, Clebson. Estou vendo muita gente aí, né? Isso mesmo, Cláudia. É uma cena bem diferente de hoje pela manhã, porque nós passamos também por aqui pela manhã e a movimentação estava baixa. Agora a movimentação aumentou. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Cidade Verde. Cláudia, mesmo com essa movimentação, as pessoas que trabalham aqui no terminal rodoviário Zuzabalduino, em Picos, relatam que a movimentação está muito baixa se comparado com anos anteriores, mesmo com anos de pandemia, como 2020 e 2021. Segundo as pessoas que trabalham aqui nos guichês vendendo passagens, nesse momento a procura maior é viagens para Teresina. Para fora do Piauí, tem muita gente procurando Fortaleza e Recife. Mesmo assim, a procura está muito baixa ao ponto que esse ano não foi preciso colocar frotas de ônibus, veículos para reforçar, porque a gente sabe que geralmente nesses períodos de carnaval, final de ano, Réveillon, geralmente as empresas de ônibus, eles reforçam as frotas por conta da demanda. Só que agora em 2021, essa procura está tão baixa que até mesmo o reforço desses ônibus não foi preciso. Algumas pessoas que se encontram agora no terminal são pessoas que estão aguardando os ônibus para viajar para Teresina, principalmente, como também para Timon, no Maranhão, para o interior do estado, para Bom Jesus também, para Piripiri, Piracuruca, e muita gente também procurando Fortaleza e Recife. Só que tem muita gente que vai aproveitar esse período de carnaval para descansar em casa, não vai viajar e vai curtir a festa de momo dentro de casa. Cláudia. É isso, Clebson. Pessoal, aproveitando para ficar com a família, não é tempo de aglomeração, não é verdade? Bom trabalho, bom feriado para você aí.